A nova pesquisa da cesta básica em Itajaí. Na comparação de preços, setembro registrou uma alta de 1,79% com relação a agosto. Alguns itens voltaram a aumentar e outros surpreenderam com a baixa no preço, como é o caso do arroz. Você lembra que estava lá em cima o preço? Veja só. Quem será o vilão e o mocinho nesse aumento da cesta básica? Cesta básica que ficou 1,79% mais cara em Itajaí, segundo a última pesquisa feita na semana passada pela Univale. Fomos a um supermercado para ver se o consumidor acerta nas respostas. O BG quer saber. E fala aí, Seu Silas. Aumentou a carne. Aumentou o óleo. O leite foi um absurdo. Também tem o tomate. O café diminuiu. A banana também. Vamos lá então ao resultado da pesquisa feita em cinco supermercados de Itajaí, comparando o mês de setembro com agosto. Os vilões foram a farinha de trigo, com uma alta de 22,01%, o tomate, que ficou em setembro 20,17% mais caro, o óleo de soja, que teve um aumento de 19,88%, o feijão preto, que teve a menor alta, com 6,87%, e, por último, a carne vermelha, que ficou 11,46% mais cara. Já na lista dos alimentos da cesta básica, que ficaram mais em conta, estão a batata, com uma queda de 20,01%, o café, com uma queda de 12,51%, a manteiga teve uma queda de 12,22%, o preço do açúcar ficou 11,21% mais barato, o pão francês teve uma queda de 9,46%, o leite, 9,39%, a banana teve a menor queda de preços, com 7,39%, e o arroz, é o arroz mesmo, aquele que virou piada por causa do preço, também ficou mais barato na comparação de setembro com agosto, com uma queda de 1,23%. Sabe o jeitinho brasileiro? Pois é, ele funciona também na hora de fazer a compra dos produtos da cesta básica. O tomate está muito caro? Não tem problema, você pode fazer uma salada com outro alimento, que está mais barato, como por exemplo, o chuchu. A carne também está com o preço nas alturas? Então, que tal o frango, até mesmo os ovos? Não é a mesma coisa, mas faz certamente a diferença no bolso. A gente pensa sempre assim, uma família padrão, uma família padrão é dois adultos e duas crianças. Isso representa na cesta básica como se fosse três cestas básicas, o consumo de três cestas básicas, né? Então, hoje, no mínimo, o salário mínimo deveria estar em 1.333, pelo cálculo, né? E o salário mínimo familiar, vamos dizer assim, a família padrão que eu estou me referindo, né? Devia estar bem próximo a 4 mil reais, quer dizer, 3.900 por aí. Carne, né? A gente sabe que ali a carne é vermelha, coxa mole, então tem outras opções, tem o peixe, tem a carne de frango, né? Batata, por exemplo, é um dos produtos que mais baixou de preço, até no ano, né? Então, muitas vezes a batata tem um valor calórico bastante interessante e pode, às vezes, substituir um arroz e feijão, né? Fazer aí um purê, fazer aí um nhoque, né? Que é da família italiana e adora nhoque. Então, serve também para substituir, né? E também um tomate, podemos substituir por outros tipos de produtos, né? Que geralmente a gente usa em salada, né? Como alface, cenoura e assim por diante. É pelo jeito, aquele casal que nós mostramos lá no começo da reportagem, lembra deles? O seu Silas e a dona Sueli? Pois é, eles vão mais uma vez dar um jeitinho de pagar menos pela cesta básica, mas sem deixar de levar alguns itens que não podem ficar fora do carrinho de compras. A gente adora o chuchu, mas tem dia que não dá para levar o chuchu. A cenoura tem dia que não dá para levar a cenoura, então a gente procura substituir por outra coisa, né? Mas o que não dá para substituir? Que mesmo se estiver caro, vocês acabam levando? Carne. Carne não pode faltar. Cela, uma costelinha, aí mesmo que esteja um pouquinho mais cara, mas a gente leva porque a gente gosta, né? É, dona Sueli, aí a senhora fica pensando assim, vou economizar no chuchu para levar aquela costela para fazer no sal grosso, que é uma delícia, né? Fala sério, o Elias Gotás, que diz que não está mais comendo carne, porque está muito cara, é só legumes, frango agora, né? Peixes também, cuidando da alimentação, porque chega uma certa idade, tem que se cuidar mesmo. Né, seu Elias? Sim ou não? A câmera pode responder para quem está em casa? Sim ou não? Sim. Então é desse jeito, né, Lúcia? Beijo para você, Lúcia. Tchau, tchau.